Música Salve galera! Tá começando mais um vídeo do canal Bota em Mochila Eu sou Daniel Oliveira E hoje nós vamos trazer um vídeo pra vocês de cachoeira Mas não é qualquer cachoeira É uma cachoeira aqui na Serra do Mar em Cubatão Tem mais de 100 metros de altura Então fica ligadinho até o final do vídeo aí Que nós vamos estar mostrando tudo pra vocês Salve! Pessoal aí tá tudo reunido O Diadema tá no toque Giovana E aí Gabi? Só vamos galera! Partiu! Música Estamos chegando aí onde vamos encontrar o nosso guia Desta vez aí a gente tá com gasolina no carro Não passamos nenhum perrengue Se você não viu o vídeo que acabou a gasolina Vou deixar o link aqui na descrição Dá uma olhada lá no sufoco que a gente passou É isso aí galera O pessoal tá reunido A galera tá vindo lá atrás Partimos aí pra cachoeira do paraíso E vamos ter que subir Uma trilha próxima daquela da Lagoa Azul Se você não viu esse vídeo Tem aqui no canal Vou deixar a descrição E é isso aí Aparentemente essa daqui Parece ser mais tranquila Tem mais sombra E só vamos Música Com as chuvas aí galera O mato acabou crescendo muito Fechou um pouco da trilha Quase até que dá pra ver o caminho ainda Música Vamos Giovana Música Fizemos uma pausa aí pessoal Pra tomar uma água Boas energias aí A queda da cachoeira Tá bem aqui no fundo né Como gente olha o rio aqui O sol tá abastecendo aí Só vamos Música É pessoal Uma partezinha difícil aí ó Pra gente poder Subir Nossa Não me manda isso não né Eu tô Música Música Chegamos aí Chegamos aí na cachoeira do paraíso galera Dá uma olhada na cor dessa água Como eu venci olhei Isso aqui tem mais de 100 metros de altura Olha só uma olhada Surreal Aqui é bastante fundo A trilha dura em média aí de uma hora Uma hora e vinte No ritmo moderado E agora eu vou mostrar um pouco mais pra vocês aí do alto Só vamos Música Música É isso aí pessoal Chegamos ao final de mais um vídeo Essa daí foi a cachoeira do paraíso Eu espero que vocês tenham gostado Essa cachoeira fica aqui Um cubatão Como a gente mencionou no decorrer do vídeo Se gostou Estoura o dedo no like Se inscreve aí no canal Deixa um comentário aqui embaixo De algum lugar que você recomenda pra gente estar gravando Algum lugar que você gostaria de estar vendo aí No nosso canal Isso é muito importante pra gente E é isso aí pessoal Nos vemos nos próximos vídeos Um grande abraço Tamo junto Música 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 Música